As redes sociais alteram o panorama da comunicação de pessoas, de empresas, criam novas tendências e até também alguns vícios. É convidado do Açores 24, Filipe Carreira é professor universitário, formador na área do social média. Filipe Carreira, esta questão dos mídias sociais vieram efetivamente fazer uma revolução na forma como nos comunicamos, na comunicação interpessoal, mas também na comunicação das empresas. Sim, uma forma diferente das marcas comunicarem e de estarem até mais próximas dos seus consumidores, dos seus clientes, porque normalmente as marcas sempre se isolaram e agora também têm um problema, é que toda a gente pode falar delas e por isso é que às vezes algumas marcas até escolhem não ter presença, por exemplo, nas redes sociais, com um argumento um bocado estranho que é... Porque não há filhos, não há? E depois é que assim ninguém fala mal, o que é engraçado, se não estamos nas redes sociais ninguém vai falar de mal de nós, isso sabemos que é uma pura das verdades. Estou a ser bastante irónico. Mas também se não estamos nas redes sociais é quase que... nós estamos numa sociedade que é quase como se não estivermos nas redes sociais é quase como se não existíssemos. Porque é uma extensão das nossas vidas. Eu acho que nós temos que olhar para as redes sociais como uma extensão normal da nossa vida em termos pessoal, mas também temos que achar as redes sociais como uma extensão das empresas, das organizações e, por exemplo, agora estavam a mostrar um exemplo em termos de uma Câmara Municipal, de relação justamente que pode ter com os seus municípios. E isso é extremamente importante porque cada vez mais nós queremos ter uma relação com as marcas e com as próprias pessoas. Mas isto está a mudar até a nossa vida pessoal. Veja que se calhar nós sabemos mais de alguém que vive bem distante de nós do que o vizinho de frente, que não temos, nem sabemos quem são os nomes dos filhos ou da esposa. Mas nós criamos mais empatia pelas redes sociais do que estamos a deixar as relações humanas, o contato humano mais relegado para o segundo plano? Eu acho que isso é um bocado uma falsa questão. Eu acho que isso é uma falsa questão neste sentido. Se nós pensarmos em pessoas que são introvertidas, têm neste momento uma possibilidade muito maior de se relacionar. E aí nós não falamos. Nós temos que olhar é que a relação continua. Isto é, eu por exemplo, o meu trabalho é, eu ando um pouco pelo mundo e faço conferências, seminários, mas o contacto que eu faço com pessoas termina naquele momento, se não houvesse redes sociais. Mas com as redes sociais eu posso continuar a conversa. E uma conversa que até vai implicar provavelmente no futuro outros encontros. O que quer dizer que as redes sociais bem utilizadas, bem utilizadas, podem ser um aprofundamento da relação e uma continuação da relação. E a extensão da nossa vida. É uma extensão. Mas as redes sociais, estamos a falar aqui de vários tipos de redes sociais. Facebook, Snapchat, Instagram, o próprio Skype pode ser um elemento facilitador para as comunicações globais, não é? Exatamente. E há uma coisa que é muito importante, por exemplo, em termos das comunicações. Nós temos que pensar que a comunicação entre seres humanos tem a ver com comunicação verbal e não verbal. 93% da comunicação é não verbal. Quando nós utilizamos, por exemplo, estava a sugerir o Skype. É uma ferramenta, o Skype e ferramentas similares, FaceTime, etc. São extraordinárias para nós irmos buscar essa parte da comunicação que é perdida. Porque quando nós enviamos, por exemplo, um e-mail, não é? Os e-mails, neste momento, nas organizações, são grandes fontes de conflito. Porque podem ser lidos de formas diversas. Eu tenho um caso... Porque não tem a expressão facial. Não, e não só. O que é que quer dizer boa tarde, ponto de exclamação? Pode ser boa tarde ou pode ser boa tarde, não é? Tudo depende da expressão, não é? E tudo o que lemos a seguir vai depender do preconceito que temos. O que quer dizer que temos aquela famosa expressão ler nas entrelinhas. Ler nas entrelinhas é o preconceito que temos em relação ao emissor da mensagem. Mas ainda não falamos do Twitter. Nós temos um presidente dos Estados Unidos que utiliza muito este meio de comunicação social e até para anunciar as suas medidas através do Twitter. Como é que olha para isso? Eu acho que, independentemente do que possamos pensar sobre a pessoa em causa, o Presidente Trump, por muito que nos custe até dizer Presidente Trump, é um fruto também da utilização das redes sociais. Eu não diria que é um fruto perverso, é de como as redes sociais podem ser utilizadas e até como, por exemplo, os meios de comunicação têm um papel extremamente importante na certificação da informação. Porque, justamente, todas as notícias falsas que possibilitaram uma campanha que existiu, elas tinham uma falta de certificação. O que é importante para os meios de comunicação social? Porque eles têm aqui uma grande oportunidade para retomarem o seu papel de certificação de informação. independentemente dela ser veiculada através das redes sociais ou não. Isso é algo que nós devemos aprender. Há muitas lições que nós devemos aprender desta eleição. Muita forma como, no fundo, o Presidente Trump o que faz é a comunicação dos famosos soundbites, tão caros, por exemplo, em termos de televisão. São 140 caracteres, são soundbites. Ele está a comunicar na forma como também aparece. São soundbites. Limpinhos. E assim ele também, também podemos ter assim a ideia, que assim não se tem que dar o trabalho a se escrever um artigo de fundo a explicar exatamente o que é que quer dizer. Põe o soundbite. Mas, e se o seu ponto de vista é bom, é mau, os políticos utilizarem estas ferramentas para comunicarem, para fazerem comunicação com os seus eleitores? Berta, penso assim. As redes sociais são como praças. Há conversas de tudo e mais uma coisa. Os políticos querem ir a uma praça cheia de gente ou querem ir a uma praça sem ninguém. As redes sociais estão como praças cheias de gente. É aí que têm que comunicar. Os políticos são marcas, ou as empresas são marcas, as pessoas, elas próprias são marcas pessoais. Nós temos que estar onde estão os nossos mercados. Podem ser os nossos munícipes, os nossos eleitores, os nossos consumidores. Temos que estar lá. Temos que estar nessas praças. As praças agora são digitais. Temos que estar lá. Para terminarmos, temos mesmo que terminar, a conversa está interessante, mas temos que terminar. Conselhos para a utilização destas novas ferramentas? Conselhos para um cidadão comum? Comum, já não estou a falar das empresas porque estas têm grupos e têm profissionais a trabalhar para elas. Isso às vezes não é tão bem verdade. Eu encontro em muitas empresas que quem está a trabalhar nas redes sociais é o estagiário e quando é para falar... Mas para as pessoas eu diria, tudo aquilo, aliás eu diria aqui a minha regradora. A minha regradora é a seguinte, nunca coloques nada na web que não queres que o teu chefe ou a tua mãe vejam. É simples. Muito bom senso. É muito necessário. Eu costumo dizer aos novos pais que é preciso explicar aos filhos duas coisas. Uma é de onde vêm os bebês e a outra é o que é um meio digital e as consequências que pode ter no futuro. Fui, Fui Carreira, muito obrigada por ter vindo ao Açores 24. Boa noite. Boa noite.